Sinal 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 De desejo Quando eu Me sentir Feliz Vou saber então O que eu sempre quis Amanhã Senti A dor Vou saber como é Esse tal Do amor Sinal Coisa Pura Sinal Estou quente Sinal Sinal Que eu te amo Amo Ninguém Me segura Quando eu Me sentir feliz Vou saber então O que eu sempre quis Amanhã No sentir a dor Vou saber como é Esse tal Do amor Sinal 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 Que que Tons down Sinal Tchau Tchau Sinal Sinal Tchau 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 Tchau